Vou testar sua coordenação, o clima vai ficar quente, agora vem comigo Aquecimento da MCJ Vou testar sua coordenação, o clima vai ficar quente, agora vem comigo Vou testar sua coordenação, o clima vai ficar quente, agora vem comigo Aquecimento da MCJ Aquecimento da MCJ Perte atenção Ó que minha cabeça tá fazendo, ó, 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 ó Ó que meu ombrinho tá fazendo, ó, 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 ó Ó que meu peitinho tá fazendo, ó, 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 ó Olha que minha mãozinha tá fazendo, ó, 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 ó Olha que a cinturinha tá fazendo, ó, 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 ó Olha que o bumbum que tá fazendo, ó, 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 ó Ficar, 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 ficar com o bumbum tremer, 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 tremer Ficar com o bumbum tremer, 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 tremer Ficar com o bumbum tremer, 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 tremer Ficar com o bumbum tremer, 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 tremer Aê, mulherada Agora chegou a hora de balançar o corpinho Cabeça, ombrio, mãozinha, pentinho, cintura, bubui 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 Aquecimento da MC Jane Aquecimento da MC Jane Vou testar essa coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo Vem que vem, neguinho Vou testar essa coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo Fica com o bumbum tremer, 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 tremer Fica com o bumbum, treme, 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 treme Fica com o bumbum, treme, 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 treme Aquecimento da MCJ Aê, mulherada, agora chegou a hora de balançar o corpinho Cabeça, umbrio, mãozinha, peitinho, cintura, bubui 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 Aquecimento da MCJ Aquecimento da MCJ O maior site de funk do Brasil www.funkneurótico.net Um site Grandes Amigos Uma Equipe